O Líbano é muito bonito e no verão é maravilhoso. A outra vez que eu vim para o Líbano não era verão. O verão realmente é muito bonito. Indo para a reunião com o presidente da República, nós passamos a época do Porto e realmente o estrago é bastante grande. E agora estamos na residência do embaixador brasileiro. Tivemos uma reunião aqui com o comandante da Força Marítima de Paz, da ONU, e também com líderes religiosos. Daqui a pouco vamos um pouco nesse jantar. Mas é gratificante o sentimento aqui na terra do meu pai e podendo ter esse gesto em nome do Brasil. Afinal, Brasil e Líbano são países irmãos, são nações irmãs. Estou muito feliz de poder estar aqui. Estou muito feliz de poder estar aqui.